A administração municipal está realizando diversas ações de melhorias em Montenegro, entre elas a ampliação do vídeo monitoramento. Atualmente existem cinco pontos nas vias públicas do município e vão ser implantados mais 11 pontos. Com o apoio da Brigada Militar, o sistema integrado de vídeo monitoramento conta com uma central de controle localizada no 5º Batalhão de Polícia Militar de Montenegro. Supervisionado em parceria com a Guarda Municipal e com o suporte dado pela empresa contratada, DTG Tecnologia em Segurança e Comunicação. O contrato tem validade de 48 meses, com um valor mensal de R$ 23 mil, sendo que no final do contrato os equipamentos passam a ser do município. Os pontos determinados vão possuir câmeras de qualidade Full HD e operação 360 graus. Os novos pontos de monitoramento estão sendo instalados nos cruzamentos das seguintes ruas. Capitão Cruz e São João, José Luiz e João Pessoa, Olavo Bilac e Assis Brasil, Oswaldo Aranha e Maurício Cardoso, Santos Dumont e Buarque de Macedo e também a esquina da Buarque com Flores da Cunha e com Enio de Freitas Castro. Também vão receber câmeras de segurança às esquinas das ruas Ramiro Barcelos com Engenheiro Ernesto Zitlow, Bruno de Andrade e Tobjorn Weibel, Estrada das Américas e Estrada Antônio Inácio de Oliveira Filho e Avenida Júlio Renner e Dr. Hans Varelman. Além dos novos pontos, os já existentes estão recebendo a padronização dos equipamentos.